Suriano As brincadeiras que aleijam O que é ele? Ambro! Boa! O que é manchado? Na minha banda quando chove estraga Toda rua fica ambré na gada O que é pedra? Tô pisando na lama Então vem daqui Vai dar lixe Toma sabalão mais com jeito Toma sabalão mais com jeito Então vem daqui Vai dar lixe Toma sabalão mais com jeito Toma sabalão mais com jeito Toma sabalão mais com jeito Então vem daqui Toca A ele agarra A ele pega 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 A ele pega